As produções de alface têm sido favorecidas por conta do clima mais ameno no cintural verde paulista. No entanto, a queda de temperatura deve resultar em uma menor demanda, que já foi relatada em algumas regiões. Segundo o relatório do Hortifruti Cepéia, os preços recuaram nesta semana. O preço da alface fechou a R$ 28,50 a caixa com 20 pés, queda expressiva de 20% em Mogi das Cruzes. A área semeada com soja no Brasil deve chegar a 45,9 milhões de hectares, um aumento de 2,8% comparada à temporada 2022-2023. Os números fazem parte do nono levantamento da Datagro Grãos sobre a safra 23-24 de soja. A intenção de plantio, divulgada pela consultoria em julho do ano passado, apontava 45,7 milhões de hectares, pouco mais de 200 mil hectares de diferença com a atual projeção. Segundo o levantamento, as perdas no Rio Grande do Sul devem ser parcialmente compensadas por uma revisão para cima na área em outros estados. Apesar da queda de 3,6% em março, a produção agroindustrial do Brasil registrou crescimento no primeiro trimestre do ano, frente ao mesmo período do ano passado. O avanço foi de 1,6%. Os dados são da pesquisa sobre agroindústria, a FGVA Agro. O resultado foi puxado exclusivamente pelo segmento de produtos alimentícios e bebidas, que acumulou uma alta de 3,9%. Em contrapartida, a categoria produtos não alimentícios acumulou queda de 1,7%, impactado, sobretudo, pelos setores de insumos agropecuários e biocombustíveis. Legenda Adriana Zanotto